O deputado federal reeleito Giovanni Scherini reassumirá a presidência do PL estadual do Rio Grande do Sul no dia 22 de novembro. Nos últimos meses, o parlamentar ocupou a vice-presidência do Partido Liberal Gaúcho. A legenda no Rio Grande do Sul estava temporariamente sendo presidida pelo candidato ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni, durante o período eleitoral. O deputado federal mais votado do PL no Rio Grande do Sul, Scherini tem como meta o aumento do número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2024, reafirmando as bandeiras do partido e destacando o apoio a quem chama de sempre candidatos Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro. E enfatizou que as bandeiras continuarão sendo as mesmas, Deus, Pátria, Família e Liberdade. O parlamentar assumiu a legenda no Estado em 2016. Entre as medidas que implementou estão a criação do PL Jovem, do PL Mulher e a ampliação da representação política da sigla.